Por falar em parabéns, vamos conhecer agora, ele tá aqui, o Marlon. Tudo bem, Marlon? Tudo bom, tudo jóia. O Marlon, pra quem não conhece, o Marlon, ele é o sortudo. Na última sexta-feira, nós sorteamos a churrasqueira Abafa Polo 9, mais... Mil reais em carnes. E aí, o rapaz aqui... Pois é, o grande sortudo. E aí, Marlon, você ficou feliz? Muito feliz. Você comprou na... Alternativa Náutica. Exato. Olha aí, gente. Comprou, acreditou, e aí, tá aí. Agora, quando disseram pra você, oi, é o Marlon, o senhor acaba de ganhar a churrasqueira mais mil reais. Qual que é essa sensação? A sensação é boa, né? É? Sempre bom. Lá na sua casa, quem tá lá nos assistindo agora? Minha esposa e meu filho. É? A esposa e o filho tem quantos anos? O filho tem quatro e minha esposa tá comprando, Franciele e o Enzo. Muito bem, Franciele e o Enzo. Lá no Bosque das Araras. No Bosque das Araras. Muito bem. Tá aí, Marlon. Então, você acreditou ou você falou, ah, vou participar por participar? Não, acreditei. Falei, eu vou fazer o cadastro e vou ganhar. Ganhei. Um pensamento positivo. Exatamente. Marlon. Marlon, ó, tá aqui os mil reais em carnes. É um voucher que você vai apresentar na hora de retirar. Mas, assim, eu só vou te entregar esse voucher se você já me deixar a localização do churrasco. Ó, ó. Eu perguntei pra ele se já ia já estrear. Se já ia usar, né, Israel? Hoje ainda não, né? Mas final de semana, né? É, esperar, né? É, segunda-feira, né? Exato. Bom, se bem que ele já tem a churrasqueira e já tem mil reais em carne... Só falta o caravão. Exato. Isso aí fica por conta do Israel, entendeu? Fácil. Marlon, parabéns, meu amigo. Eu que agradeço. Faça bom uso da churrasqueira, dos mil reais em carne também, que vai vir. Olha, rapaz, mil reais em carne. Nossa. Que prêmio. Que prêmio. Excelente. Um beijo lá com os da... Franciele. Franciele e Enzo. Franciele e pro Enzo também que estão acompanhando, tá aqui, ó. Beijo pra vocês, tá? Muito obrigada, ó. Muito obrigada. Eu que agradeço. Todo o seu. Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente. Ok. Muito obrigado, gente. Quer mandar um recado? Ah, eu queria mandar um recado. Eu queria agradecer, né, na verdade, a todos que participaram, vocês por estar fazendo a ação e os patrocinadores pra isso seja possível. Sim. E tem que fazer o cadastro e acreditar. Olha aí, gente. Muito bem.